Oi gente, hoje eu estou aqui no quintal da minha casa pra poder fazer a cobertura de um evento muito badalado que vai estar rolando aqui no quintal da minha casa também. E eu vim aqui pra poder fazer uma super cobertura pra vocês, gente, sério, uma negócio assim ó, high tech, super badalado e super chique também. Meu povo, é o seguinte, o The Sims lançou uma nova expansão recentemente sobre vida sustentável, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso também, vai estar aqui em cima das cards se você não viu, ficou muito legal. E hoje eu vim aqui pra poder fazer o segundo vídeo sobre vida sustentável e nós iremos falar hoje sobre reciclagem. Então, eu vim aqui pra poder cobrir um evento muito maneiro pra vocês, que vai ser o desfile dos reciclados. A EA me convidou pra poder mostrar pra vocês como que a nova expansão tá mexendo com a minha vida. Então, gente, sério, eu achei muito legal esse lance de reciclar, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eu pecava muito nesse lance de reciclar porque eu jogava tudo fora, não percebia de nada. Porém, nós separamos aqui em casa algumas coisas que nós temos que foram recicladas e eu tô com uma aqui pra vocês verem também. Então, olha, o negócio tá babado. E se você, meu amigo, minha amiga, não recicla nada, é hora de você parar, colocar a mão na consciência e se perguntar, por que você não está reciclando, hein? Eu me perguntei a mesma coisa e o vento tá aqui, ó, a meu favor, velha. Me for sua. Eu me perguntei a mesma coisa e a resposta foi, tipo, não sei, é porque eu sou preguiçosa. E eu estou aqui com o meu reciclado favorito de todos, que pra quem olha assim pensa que é o quê? É uma batata Ruffles, enfim, mas um dia foi, mas não é mais. Ela virou um estojo, aqui eu fiz um estojo, com o soquinho da batata Ruffles. Então, eu reciclei. E no desfile dos reciclados de hoje, nós teremos presenças ilustres, participando como modelo, assim como meu pai, minha mãe e a Ivy da Deep Web, que sou eu vestida de Ivy, achando que eu tava abalando e, enfim. Mas antes da gente começar o desfile, eu vou passar o meu contato pra Jordineia pra ela poder falar com vocês, porque ela vai estar cobrindo o desfile ao vivo com vocês, meu amor, ela vai estar comentando cada reciclado que vai estar passando pela nossa passarela, vulgo o corredor da minha casa. Então, eu vou passar pra Jordineia o contato. Jordineia, vocês estão me ouvindo, gata? Amada, gente, o sinal é meio fraco, a gente não tem muita produção aqui, ó. Ué, rapaziada, beleza? É o seguinte, meu irmão, não é novidade pra ninguém que eu sou muito talentosa e multifuncional, né, fio? Então, eu vou estar aqui comentando com vocês tudinho que vai estar rolando no desfile dos reciclados, valeu, meu irmão? E, ó, meu irmão, acabei de ser avisada aqui no meu pontinho no ouvido, porque a gente é muito chique, fio, que o desfile vai começar, já é? Então, os modelos já estão lá esperando pra começar o super desfile nos reciclados. Então, agora eu vou meter o pé pra poder comentar com vocês o desfile, né, rapaziada? Ficou só uma coisa que ficou só autêntica. Ó, entrando na passarela aí, meu irmão, a gente tem o tio Adelso, fio. Tá entrando como? Todo, todo, meu irmão, modelado, fio. Ele entrou com esse cachote aí, tá ligado naqueles cachotes que a gente joga fora? Com negócio de fruta, legumes, então. O tio Adelso pegou, arrumou e eu dividi que esse negócio vai se transformar, meu irmão. Ah, fio, ó. Pô, colocou as plantinhas ali maneiras, ó. Pô, o negócio ficou como, fio? Eu te falo. O que é melhor? Jogar no lixo ou dar uma reciclada, né, meu irmão? Pô, o negócio ficou fechamento. Ó, tio Adelso, fio. Prendadão, meu irmão. Agora a gente tem aí quem, meu irmão? É quem? Tia Avonilda, fio, ó. Gatona também. Pegou um cachotinho pequenininho. O que a gente pode fazer com um cachotinho pequenininho desse, né, não? Jogar fora? Claro que não, fio, ó. Pô, fez um negócio fechamento. Colocou até o nome dela. Gostei, Tia Avonilda. Muito bom, meu irmão. Arrasou. Agora a gente tem quem aí, gente? Fofinha? Ah, se meteu, né? Porque, assim, não reciclou nada. Não entendi, meu irmão. O que é isso? Ó, de novo. Ah, a gente tem ali, ó. Esse daí me assustou. Essa aí, ó, é a Ivy da Deep Web, meu irmão. Sinceramente, eu não sei o que ela tá fazendo aí, não. Porque ela não tá arrasando, não. Mas ela trouxe essa escombe também, ó, bonita. Feita de lata. Isso aí era lata e virou o quê? Virou duas combi maneironas, meu irmão. É, pô, ó. Arrasou. Essa aí eu gostei pra caramba. Quem tem aí? Ó, Tia Avonilda de novo, ó. Tia Avonilda. Gostaram tanto da modelo que botaram mais uma vez, ó. Ela tá aí com essas latinhas aí de leite em pó, né? Latinha de leite em pó que não vai mais usar. Tem terra. O que que essa mulher vai fazer, Jesus? Passando mal. Não sei o que ela vai fazer. Ah, meu irmão, mas arrasou muito, fio. Ela transformou as latinhas aqui pro lixo. E um negocinho de planta. Botou o vasinho de planta. Tia Avonilda, você arrasou, meu irmão. E olha quanta coisa maneira a gente pode fazer reciclando. Por que que a gente fica jogando tanta coisa no lixo, né, meu irmão? Porra, um negócio bonitão. E tu não gasta praticamente dinheiro nenhum, né? Ó, pô, maneiro essa aí, ó. O carrinho, então, foi o melhor. Bonitão, né? Tia Adelso arrasou muito. O cachorro não está incluso, né? A gente sabe. Não é reciclada, não. Mamãe cuida. Ó, que boa. Meu irmão, eu gostei. Então, meu povo, esse foi o Desfile dos Reciclados. Espero que vocês tenham gostado. E aí, já pensaram agora no que vocês vão reciclar na casa de vocês? Gente, sério, reciclem, porque é muito importante. Pensem aqui, olha, no meu estojo de Batata Ruffles. Que sério, isso daqui é um ícone e ninguém tem igual. Agora nem eu tenho, porque eu quebrei o negócio. E comentem aqui embaixo qual foi o reciclado que você mais gostou. Não vale a minha cachorra, ela não é reciclada. Ela simplesmente estava passando pelo corredor, fazendo uma figuração, achando que ela ia ganhar um cachê. E a resposta foi não. Então é isso, meu povo. Um super beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. E, ó, comentem aqui embaixo qual reciclado que você mais gostou. Beijada.